Absoluto de xadrez, 2023, pelo Grêmio Desportivo Amarante. Em segundo lugar ficou Diogo Neves, do Clube Desportivo Mindelense, e a terceira posição foi entregue a Ivan Moreira, dos Falcões do Norte. O xadrezista Steven Santos venceu este fim de semana em São Vicente o Campeonato Regional Absoluto de Xadrez. O jovem de 24 anos disse que, apesar de vencer, o campeonato foi muito competitivo e serviu de preparação para as próximas competições. Foi uma competição extremamente forte. Consegui ganhar tudo no jogo, ficar extremamente contente. Todos os jogadores que estavam ali, eles da-se melhor para tentar ficar no pódio ou no primeiro lugar, mas não consegui dar um dano máximo, não consegui ficar no primeiro lugar, disposto também, ter o estudo, ter o esforço. Me dava seis destas, eu vim jogar, me estava cansado, eu tinha que, de alguma maneira, ter aquele cansaço de mim e concentrar para conseguir jogar. Em princípio, tem preliminar, me tem que qualificar no preliminar, para o nacional. Em jeito de balanço, o presidente da Associação de Xadrez de São Vicente e coordenador do evento disse que a prova superou a expectativa, tendo nesta final participado seis xadrezistas. A Associação resolveu fazer um novo modelo para o regional individual. Antes, anos passados, a Arafê tem apenas um único torneio de seis ronda onde é que era encontrado campeão de São Vicente. Então, a Associação decidiu de modelo em que não tive dois espaços para eliminar, no começo desde o dia 27 do mês passado. e de que isso faz para eliminar, sair quatro jogadores. E juntar mais campeão, veteranos, e que foi feito na março, e mais campeão regional da ONU passado. Então, que isso seja agora, eles bem-jagam no sistema, todos contra todos, para bem decidir quem é o atual campeão de São Vicente. O dirigente destacou ainda o engajamento dos clubes de São Vicente, que tem apostado no xadrez. O Mindelense, o Falcões do Norte e Amarante são as equipas com representações na modalidade, com destaque para este último. A X-Força não é igual, obviamente, mas mesmo assim, tudo isso conseguiu colocar um jogador na fase final desse regional. Então, eu senti que essa fase regional representa o xadrez de São Vicente. Em segundo lugar ficou Diogo Neves do Clube Esportivo Mindelense e Ivan Moreira do Falcões do Norte ficou em terceiro lugar.